Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e aí é isso beleza eu não sei de nada porra muito útil viu cara aí é o seguinte para chegar ali a gente faz a mesma a mesma o mesmo esquema e existe um túnel escondido nessa cidade você deveria procurar procurá-lo né use o túnel para pegar uma gauss dan e chegar a cidade ela sombria mas que cato tá beleza o túnel evidentemente que está ali né provavelmente eu vou ter que chegar pelo outro lado do mapa né tá esse aqui pronto foi fácil a naves precisam de um lá para funcionar se precisam elas precisam porque sim a porque é tá respondendo já né tá ah aqui não deve ser difícil não era o castro beleza subindo aqui beleza consegui a uma entrada para o túnel secreto embaixo de uma casa beleza peraí se eu cair aqui o que que acontece não tá tá então beleza Então, é embaixo de uma casa, cara. Ah! Ha! Tá bom. Olha! Bloque isso aqui, cara. Você encontrou a Gauss-Gun, uma poderosa arma que pode destruir pedras e até inimigos. Aperte C com controle. Ah, tá. No caso aqui, é o A, é o B, cara. Ó, tem um itemzinho ali de vida, hein? Será que vai ter um item aí? Lugar de espaçonado? Oxi! Tá, beleza. Pedras pra cá não precisa, né? Não tem, aliás. Então, vamos para cá. Assim, claro. Opa. Tá, salvou, né? Eu acho que isso aqui é checkpoint. Agora, não há mais volta. Hum. Tá bom. Ahn... Putz, eu queria ter ido ali em cima, cara. Não! Pera aí. Sair e salvar. Jogar. Isso, é o checkpoint. Agora, não há mais volta, né? Beleza. Uh, consegui. Ah, sabia, cara. Beleza, legal, hein? Legal. Você encontrou o artefato antigo... Beleza. Putz, eu deveria ter visto se tem alguma coisa pra lá, mas eu acho que não tem. Então, vamos lá. Checkpoint. É, jogo salvo, né? Parece ali. Ah, agora eles vêm atrás de mim, cara. Ai, caraca. Vai, pera aí. Ai, caraca. É, eu acho que não tem muito por que ficar destruindo esses caras aqui, né? Tá. Pera aí. Tá. Ahn... Como é que vai ser isso aqui? Não. Ué. Será? Opa. Pera aí. Ah, tá. Ixi. Ah, beleza. Consegui. Ah, agora tem uma porta aqui, né? Ué, não é pra cima? Ah, deve tá... Ah, não. Não acredito que eu fiz isso. Ah, não. Pera aí. Vamos lá. Beleza. Ótimo. Tá, vamos já cair desse lado? Isso aqui é um orcego, cara? Tá, eu não vou ali porque ali deve ser uma trap. Tá. Bom, só tem aqui mesmo pra ir, né? Ah, os homens árvores ali. Deixa eu só... Pera aí. Tá. Eu sou homem árvore. Homem árvore não gosta de homem do espaço. Grigori. Tá bom. Opa. Ô, castro. Pera. Na verdade, assim, é mais fácil ir pra cá, né? Ah. Não, não é mais fácil. Mas... É assim, é muito mais fácil. Beleza. Pegou volta. Vem pra cá. Agora, pra cair ali... É só fazer assim. Ah, não. Não acredito. Oh, meu Deus. Tá bom, vai. Mas que porra. Beleza. É, tô fazendo errado. Pera aí. Ah, meu Deus. Ah, beleza. Tá. Ah, era pra ter pulado. Não. Tá, vamo lá. Putz, que pariu. Não, não dá pra pular aqui. É que eu tô atirando quando eu tô em cima. Beleza. Agora. Ah, eu tô pulando antes também. Tem que ser bem na hora. Beleza, ó. Ah, viu? Beleza. Só ter paciência. Ah, o raio verde. Estou vendo mais um tipo de raio. Droga. Dois não eram suficientes. Ah, que legal. Isso é um, né? Uh, peraí. Não, peraí. Ok. Beleza. Ali não pode. No azul pode. Tá, no azul. Ah, tá. Tá. Não, é aqui. Mas que caralho. Você tá, tá errado, cara? Não. Mas, peraí. Tá. Ah, tá. Peraí. Ah. Isso, consegui. Pessoal, só um momentinho. Tá, beleza. Eu vou voltando aqui. Ah, aí. Tá. Ah, preciso tomar cuidado ali, ó. Tá. Ah, no caso... Ah, não. Não, não. Peraí. Puts. Eu vou me lascar ali, velho. Eu vou me lascar ali, velho. Beleza, consegui. Essa não teria que é tudo de novo, né? Tá, então vamos ver. Aqui. Olha o raio azul que sobe. Ah, não, mas... Ué? Que estranho. Não, peraí. Não, peraí. Não. É, ele não... Não. Ah, nossa. É verdade. O raio azul, ele... Ele é... Ele é uma barreira, né? Puta. Ah, tá. Beleza. Chego lá em cima. Aqui eu vou ficar preso, então. Puta que pariu. Eu não precisava. Aí, beleza. Consegui. Homem-Armory. Aquele cubo esquisito reflete coisas. Jogue alguma coisa nele. É engraçado. Uh. 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 Ué, e agora? Será que tem a cor ativamente? É, tem. Ativamente teleporte, mas chiringã. Mirror, mirror. Ué, será que tem outro? Não, não tem. Vamos, vamos, vamos. Tá. Eu acho que eu preciso limpar esses blocos. Porque aí vai liberar algum raio. Não. Ah, tá. Ah, tá. Entendi, entendi. A gente vai deixar a teleporte de gun aqui, né? Tá, vou deixar dois pelo menos. Não, é pra ir em cima. Vou deixar dois pelo menos aqui. O caz. Não. Agora volta. Ó. Deixar dois aqui pelo menos. Aí a gente vem aqui. Destrói. Cai. Pronto. Beleza. Ah, tá. Tá bom. Ah. Agora. Será que tem alguma coisa secreta aqui, cara? Vou fazer o seguinte. Ele não permite, então eu acho que não tem nada secreto. Deixa eu ver. Um pequeno passo. Eu ativamente. Beleza. Salvou. Ah. Ah, tá. O esquema é aqui. Nossa, que horrível de atingir esses morcegos. Não. Ah. Beleza. Eu não acho que eu preciso matar eles, mas tudo bem. São quatro hits, cara. Será que tem alguma coisa secreta aqui? Deixa eu ver. Não. Não tem. Beleza. Interessante. Bem pensado. Bem pensado. Tá. Essa foi fácil. Beleza. Sai lá do outro lado. Outro lado. Tá. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado de Outer Somewhere. Assim. Ainda não tem uma história tão boa. Assim. Tão boa não. Não tem uma história tão desenvolvida, né? Esse Grigori estamos procurando. Também estamos procurando o Light Orb. Pra consertar a nave. Pegamos os upgrades. Mas, assim. Também não parece ter um inventário. Né? Só um start mesmo. E vamos ver no que vai virar o jogo, né? Querendo ou não, é muito bem falado. E, novamente, o preço dele. Cara. É... Enfim. São dois reais, né? Então, espero que tenham gostado. E não percam o próximo vídeo. Aliás, se vocês gostaram, não deixem de curtir e compartilhar pra ajudar o canal. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.